E ainda não sabe o que fazer pra ter um dia assim bem divertido? Bora saber agora sobre uma programação especial aqui com a Vanessa Braz, que vai trazer essas informações ao vivo, não é isso, Vanessa? É isso sim, Karine. Programação não vai faltar pra esse Dia das Crianças. Muita gente aí vai poder aproveitar esse feriado do Dia das Crianças pra poder curtir bastante, porque aqui em João Pessoa tem programação, sim, nesse final de semana. Além da nossa praia aqui em João Pessoa, que as pessoas vão poder estar curtindo, é possível também algumas programações, por exemplo, o Dia das Crianças tem programação especial e gratuita de teatro, oficinas e brincadeiras. Lá no Jardim Botânico, Karine, por exemplo, vai ter aquelas trilhas com enigmas. Ah, é muito legal. Não sei se você, quando era criança, gostava de fazer esses enigmas. A gente brincava de detetive, pois vai ter isso lá no Jardim Botânico, a partir das duas e meia da tarde. Essa atividade é voltada para crianças entre seis e dez anos. Lá também vão acontecer atividades como oficinas, pras pessoas aprenderem a cuidar das mudas, sejam elas de temperos, como também de ervas. Isso a partir das nove horas da manhã até as duas horas da tarde. Para as trilhas, bem como vão ter essas atividades que são necessárias as pessoas irem com um sapato adequado. Para participar dessas trilhas, tem que ir com um tênis confortável para poder brincar de maneira segura. No espaço cultural também tem programação. Vão ser mais de 20 atividades, entre elas recriação circense, feirinha cultural, desenho livre, teatro para bebês, balé e muito mais a partir das duas horas da tarde. Tem o projeto Interatos também, a partir das três e meia da tarde, com o Balé Jovem da Paraíba, com essa apresentação lá e muito mais. No Parque da Lagoa tem também o Anima Centro. No Anima Centro vamos ter no domingo o espetáculo infantil Hoje Tem Bananada. A apresentação começa a partir das quatro horas da tarde. O espetáculo conta a história dos palhaços Bambam e Bobim, que após uma tragédia no circo, que trabalhavam a vida dos vendedores bananadas, se alimentam ao sonho de viver, a voltar, voltar a viver no picadeiro. E aí tem todo um enredo por trás disso, certamente muito divertido, uma programação muito boa para esse domingo. No sábado, lá na Bica, no Parque Arruda Câmara, teremos shows de personagens infantis, a presença do mágico Bruno. As crianças também terão a oportunidade de realizar aquelas maquiagens artísticas. Bem legal, não é? Tudo isso a partir das... Durante o dia inteiro, às três horas da tarde, vai ter a apresentação, como eu te falei, desse espetáculo lá na Bica. A entrada, a partir de R$ 2,00, crianças até sete anos não pagam. No Espaço Cultural, na Estação Cabo Branco, melhor dizendo, também tem programação a partir das 10 horas da manhã e também às 2 horas da tarde. Às 10 da manhã, as crianças vão poder participar de brincadeiras populares, como o Campinho, Corrida de Saco, entre outras coisas. Bacana, né? No sábado, a partir das 10h30, as crianças também vão poder visitar os estandes de gibis colecionáveis. E também tem outras programações com o ilustrador João Vital e o desenhista e ilustrador Antônio Nunes. Não, Antônio Vieira, melhor dizendo. A partir das 2 horas da tarde, na área externa, as crianças vão poder se divertir com os cosplay. Olha que legal, a partir das 4 horas da tarde, tudo isso lá na Estação Cabo Branco. Então, programação bastante extensa, Karine. Basta o pessoal acessar o portal T5, que tem programação também lá, para que as pessoas possam acompanhar tudo isso e agendar. Colocar na sua agenda cultural desse final de semana. Levar o filho, o sobrinho para se divertir, porque dia das crianças é assim. Entra a criançada na festa, mas nós adultos também nos divertimos. Carine, com você. Verdade, Vanessa. Então, quem perdeu algum detalhe aí na fala da Vanessa, entra lá no portal T5, que tem tudo. E por falar na Vanessa Braz, ela estava andando hoje lá pelo centro da capital e ela teve a oportunidade de conhecer um telespectador nosso, do Tambaú da gente. Ela fez um vídeo e eu queria mostrar esse vídeo agora desse nosso telespectador, que mandou uma mensagem bem carinhosa. Olha só. Eu estou assistindo a TV Tambaú todo dia, a TV Tambaú SBT. Eu sou fã da senhora. Que Deus te abençoe e já se ilumine, Karine. É o seu amigo Júnior Rebe aqui, do Mercado Central. Olha aí, Júnior do Mercado Central. Beijo grande para você. Obrigada pela audiência, pelo carinho. Adorei receber essa sua mensagem, viu, Júnior? Bom fim de semana também para você, para a sua família, para as pessoas que você ama. Obrigada de verdade por esse carinho. Fico muito feliz. Ó, dia 25.